Cerca de 600 mil pessoas evacuadas no Vietnã já podem voltar para casa, depois que o tufão Haiyan perdeu forças e transformou-se em uma tempestade tropical. Seguindo para o norte do Vietnã, os estragos deixados para trás foram muitos, mas até agora não houve relatos de vítimas. Já nas Filipinas, o último relato oficial apresentava um número de 10 mil mortos e equipes de resgate ainda trabalham por todo o país. Segundo o Serviço de Meteorologia, agora a tempestade tropical segue para o sul da China perdendo forças. Legenda Adriana Zanotto